Chegando lá por fora o Luluque, número 9, só falta ele. É o penúltimo de hoje, oitavo do programa. Prêmio Figueira tudo pronto. Vamos ao larga. Talvez agora. Atenção! Foi dada a partida para o oitavo do programa. Pulou ligeiro o John Forrestre, número 1, vai tomando a primeira colocação. Alivrando cabeça e pescoço força lá por fora a Super Town. Super Town tomou a primeira, livrou meio corpo de vantagem. John Forrestre em segundo, Luluque aparece em terceiro. Em quarto, pelos paus ali por dentro, vai atuando solo e arena. Em quinto, Pinion Cry ganhando terreno. Os animais vão entrando pela grande curva, num ritmo intenso por dentro. John Forrestre livrou cabeça e pescoço de vantagem lá por fora. Super Town não lhe dá trégua. Em terceiro, pelos paus, sol e arena. Luluque em quarto, Let's Make Adieu. Em quinto, o Pinion Cry se chegando em sexto. O piloto pega ele, avança, vai tentando. A quinta vão se aproximando da reta final. Contorna, o acro vai chegar e vão entrando pela reta final por dentro. John Forrestre, por fora Super Town. Super Town já dominou. Livrou cabeça e pescoço, meio corpo. John Forrestre tenta voltar lá por dentro. A 300 do espelho. Vai voltando John Forrestre pela 1. Vem tentar novamente a primeira colocação. E cá por fora, Nice Shot juntamente com Combi Boy. 3, 4 animais brigam pela primeira com Combi Boy. Cá por fora, vai tomando da ponta. Vai livrando um coro bem inteiro. Nice Shot avança. A por fora vai passando para a segunda. Let's Make Adieu. Vem forte brigar pela terceira colocação. Firme na ponta número 7. Combi Boy. Cá por fora, Nice Shot na dupla. Cruzam a faixa final. Combi Boy, Nice Shot. Let's Make Adieu. John Forrestre, Super Town. Até os demais. Vamos aguardar o placar. Vamos aguardar o placar.